Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de Humanidades, dia 2 de julho, da página 17 até a página 20. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre igualdade e equidade. Então, você já ouviu falar sobre igualdade? Desigualdade. Igualdade, o que é? Quando nós temos a mesma coisa. E desigualdade é quando eu tenho mais e ele tem menos, né? Então, vamos lá. Você já percebeu que o padrão de vida da sociedade não é igual? Você já percebeu que o nosso meio social não é igual? Por que? Tem pessoas que têm uma condição melhor, outras mais ou menos e outras nem tanto, né? Então, a gente tem uma sociedade com meios desiguais. Então, ou seja, nós temos desigualdades. Você já pensou por que isso acontece? Por que umas pessoas têm mais, outras têm menos e outras têm menos ainda? Será que é por falta de estudo, falta de encarar, falta de... Ou umas pessoas trabalharam mais, conseguiram mais, ou uma sorte, né? Então, tem tudo isso. Já pararam para pensar? Não, né? A gente nunca para para pensar isso. Por que eu tenho mais e o outro tem menos? Ou por que eu tenho menos e o outro tem mais, né? Porque, às vezes, o que é fácil para mim é difícil para você. E, às vezes, o que é difícil para você é fácil para mim, né? Então, a gente tem... Nós, seres humanos, nós somos assim. Então, às vezes, eu tenho facilidade de uma coisa, você tem outras. E, às vezes, a gente não consegue unir. Só que muitas pessoas não pensam assim. Em pegar um pouco do que você sabe, vamos juntar com o que eu sei e a gente vamos transformar em uma coisa melhor. As pessoas, às vezes, querem o quê? Não, eu sei, então eu sei é para mim. Não para mim passar para os outros. Não para mim ensinar para os outros, né? Então, isso também é uma desigualdade. Então, tudo que a gente sabe, é interessante a gente passar para outra pessoa, para outra pessoa aprender, né? Então, o que você acha que poderia ser feito em benefício de tudo isso? O que você acha que poderia ser feito para a gente tentar amenizar essa desigualdade social? Mais cursos, incentivação para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que são acomodadas, né? Ah, se eu tenho hoje, por que eu vou pensar no amanhã? Né? E tem pessoas que já tenho hoje, tenho amanhã e tenho depois. Depois, eu estou pensando lá na frente. Então, cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa tem um propósito, né? Tem pessoas que estão pensando lá na frente. Não, eu vou estudar e eu vou batalhar para lá na frente conseguir alguma coisa. Não é o que os pais vivem dizendo para vocês? Estudem para vocês serem alguma coisa. Estudem para o que eu estudo, gente. É uma coisa que ninguém toma de vocês. Então, isso é fato e é real, né? Então, vamos lá. O que é que nessa imagem aqui? Está falando em igualdade. Eles estão iguais? Eles podem estar iguais porque eles estão em cima de caixotes, né? Estão todos os três em cima de caixotes. E a equidade? O que é uma equidade? Eles estão iguais? Na segunda foto? Sim. Na primeira, qual a diferença da primeira pela segunda? Na primeira, eles estão os três em cima de uma caixa. Mas todos estão conseguindo enxergar o jogo? Não. Eles estão iguais porque estão em cima de uma caixa. Mas, na realidade, eles estão desiguais, que é a equidade. Por quê? Olha aqui na outra foto. O que é mais alto não precisou de caixa para subir para poder enxergar. O que é mais ou menos, não é tão alto nem tão baixo, precisou de uma caixa apenas. E o outro que era pequenininho, que lá na primeira foto não estava enxergando nada, ele precisou utilizar duas. Então, o que aconteceu? Aquele que não precisou de caixa passou para o outro, lá para o último, para que todos conseguissem enxergar o jogo e vibrar ao mesmo tempo. Isso é equidade, não igualdade, né? Então, olha lá. Minhas ideias e nossas ideias. Respondam no caderno, tá bom? O que você percebe na primeira imagem? O professor já falou sobre isso. Os personagens estão conseguindo ver o jogo da mesma forma? Comente isso. É justo que elas apreciem o jogo assim? Na segunda imagem, o que você pode perceber? Fale sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. A partir do que vimos na imagem anterior, podemos perceber que, embora os seres humanos sejam iguais, existem diferenças concretas, que nem sempre são resolvidas pela justiça. Assim, a noção de equidade busca pensar o ser humano a partir da imparcialidade de uma justiça distributiva, ou seja, que distribui de forma a considerar a individualidade. Então, ou seja, muitas vezes a gente para para pensar do quê? Que a gente não tem uma percepção formada, né? Há muita desigualdade. Às vezes tem uma distribuição pelo próprio governo para pessoas que conseguem mais coisas. Para aqueles que realmente precisam, as coisas são mais difíceis, são mais burocráticas, né? Vamos citar um exemplo do quê? Até lá dos caixotes a diferença da altura. Por eles serem diferentes da altura, não quer dizer que os três têm que estar na mesma caixa, em cima de uma caixa só, né? Então, o que aconteceu lá? Eles são diferentes de altura, então eles não podem estar os três em cima de uma caixa. Porque um vai enxergar muito mais, o outro mais ou menos e o outro nada. Então, onde teve que na outra foto da equidade mostrou que o quê? Que eles têm que estar no mesmo nível, na mesma altura, para que todos consigam ver, todos consigam participar, né? Então, vamos lá. E às vezes, o que de repente eu tenho um pouco mais, eu consigo fazer uma tarefa melhor. Por eu ter um pouco mais, por eu ter uma informação a mais, né? Aquele que não tem quase nada em casa, ele não vai desenvolver um trabalho que nem aquele que tem, né? E aquele que não tem quase nada, menos ainda. Então, vamos lá. Observem essa primeira imagem. Todos vão conseguir a tarefa com igualdade? Será que todos vão conseguir fazer a mesma tarefa? Não, né? Já que seus recursos próprios são diferentes. Então, eu posso destinar uma tarefa para vocês, que nem o trabalho de vocês, quando vocês fazem de artes, de ciências. Cada um faz de uma maneira. Por quê? Porque cada um utiliza o material que tem em casa, né? Utiliza o material que vocês conseguem fazer. Então, por isso que todos saem diferentes. Então, isso é uma desigualdade. Mas, desse lado, é uma desigualdade boa. Onde cada um está desenvolvendo a sua maneira, do seu jeito, né? E o que poderia ser feito se houvesse equidade? Então, pensem bastante ali. Algumas diferenças são relevantes. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, ou seja, isso... O que quer dizer essa tirinha? Né? Você e sua família fazem promessas de ano novo? Comente. O que vocês querem mudar? Tipo, ah, ano que vem eu vou caprichar mais nos estudos. Né? O ano que vem eu vou jogar, fazer jogo de futebol. Vou fazer um balé. Então, é isso que vocês têm que fazer. Ou, simplesmente, eu vou pegar e fazer, assim, as minhas atitudes. Vou começar a levantar de manhã cedo, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Isso também é uma atitude. Então, o que você acha que as pessoas devem fazer para que possam ser melhores? Para que elas possam ser melhores. Né? Se eu ajudar mais os outros, eu posso me tornar uma pessoa melhor? Sim. Mas a gente, para nós ajudarmos os outros, tem que vir de dentro. Não fazer por uma obrigação. E não precisa a gente ajudar tantas pessoas de fora. A nossa família mesmo, tá? Ajudar a mãe em casa, ajudar, uma simples tarefa de organizar o quarto, arrumar a cama. A gente já está ajudando. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual é a coisa para eu ficar aí. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.